E ae galera do canal, beleza? Estou aqui continuando a nossa série do Ark Survival Evolve E hoje eu vos apresento o novo Hiperidocrin Ceratossauro Ele realmente ficou muito lindo, muito grande, ele tem mandíbulas extremamente poderosas E além disso ele tem um casco ósseo em suas costas para lhe proteger dos possíveis ataques por trás Ou melhor, aqueles ataques de covardia que todo predador faz para pegar as suas presas Então esse dinossauro já é precavido de todo esse problema Com isso ele não precisa se preocupar Muito pelo contrário, em vez de ser vítima, o Hiperidocrin Ceratossauro prefere fazer as suas vítimas E por isso hoje ele irá caçar os mais temidos predadores que habitam nessa região E se você pensa que os predadores que ele teme são Tiranossauros, Giganotossauros, entre outros, você está muito enganado O Hiperidocrin Ceratossauro gosta de caçar criaturas que vai muito além disso Ah, muito além E por isso agora nós vamos procurá-los Os raptors são apenas aperitivos para suas mandíbulas poderosas O problema é quando os raptors resolvem entrar debaixo de suas pernas, né? Aí dificulta um pouco a situação, mas logo logo a situação é normalizada Com isso, o Hiperidocrin Ceratossauro não precisa se preocupar Fora que ele é uma brutal máquina de comer Então essa criatura não pode parar de se alimentar Ela precisa o tempo todo estar se alimentando Ela não tem um estômago, ela tem uma fornalha que queima tudo Simplesmente assim, tudo que cai em seu estômago é queimado em questão De alguns minutos ou algumas horas, se for uma carne bem apetitosa Por isso, o Hiperidocrin Ceratossauro precisa se manter sempre ativo e sempre caçador Ele não para, pode ser dia, pode ser noite Ele está sempre procurando uma presa de grande porte para devorar Porque ele não pode ficar perdendo tempo com criaturas que não lhe fornecerão Nem as calorias que ele gasta para destruir Quanto tempo será que um paracetário aguenta na mão do Hiperidocrin Ceratossauro, hein? Vem bichinho, vem! Olha só, é até resistente, mas não vai muito longe não Já era! Vamos, eu preciso comer, preciso comer! Eu não posso parar de me alimentar Vocês acham que porque eu tenho essa gigante e forte armadura em meu corpo, hein? Ela serve para me defender também dos ataques que eu receberei na tentativa de abater minhas presas Nossa, olha o que eu encontrei! Ah, que maravilha! Toma aqui! Vem, Saurópode! Nossa, uma manadinha de Saurópode! É tudo o que eu queria! Vamos, Saurópodes! Venham! Venham! Vocês serão a minha refeição, está entendendo? Não? Não estão, não? Nossa, são fortinhos, hein? Toma aqui, ó! Vocês acham que para que eu tenho esse chifre aqui, hein? Toma aqui, ó! Isso! É para dar um sangramento mortal em vocês, está entendendo? Não? Toma aqui! Isso! Isso! Já foi um! Ha, ha, ha! Já virou um lanchinho! Agora falta você! Vem! Chifradinha! Isso! Cadê o outro? Cadê o outro? Não adianta fugir! Não adianta fugir, Saurópode! Esse chifre rasga você ao meio, está entendendo? Não? Você vai entender agora! Ha, ha, ha! Muito bem! Nossa, que criatura é essa que está me atacando aqui? Raptors? Sério, Raptors? Vocês viram eu acabar com o Saurópode? Vocês vão mesmo tentar a sorte? Não? Hum, já era! Vem, 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 vem! Diplodoco! Que carinha! Saborosa esse Diplodoco tem! Isso! Muito bem, muito bem! Eu mal cheguei no pântano! E veja só o que eu encontrei! Vem! Crocodilos! Crocodilos! E mais crocodilos! Crocodilo javali! Que audácia! Ah, peraí! Vocês são audaciosos demais, né? Tome! Isso! Vocês mesmo? Vocês querem mesmo? Toma a chifradinha! Chifradinha, crocodilo! E uns ataques para você ficar esperto com o hipoceratossauro! Tome! Isso! Tome! Já era! Olha só! Tem purossauros aqui! Nossa! Tome! Isso! Tem até colossauro aqui! Cara! A minha refeição agora será completa com esses anfíbios aqui! Tome! Tome isso! Quer chifrado também? Chifrado em todos aí! Tome! Se afastem! Se afastem de mim! Se afastem! Tome! Nossa! São fortes! São fortes! São resistentes! Mas nada que seja páreo para o hipoceratossauro! Se engarrancharam! Estão brigando entre si! Tome! Tome! Vocês não vão dar conta! Nossa! Eles começaram a brigar entre si! Isso vai facilitar demais a minha vida! Sabia? Minha refeição agora será bem mais completa e bem mais fácil! Olha só! Eles estão brigando entre si! Cara! Nossa! Já foi! Um! Um! Lanche aí! Isso! Vamos! Você é o próximo, crocodilinho? Você era o próximo! O próximo agora é um de vocês! Vamos! Isso! Comi! Muito bem! Muito bem! Nossa! Olha! O crocodilinho brincando aqui! Você queria mesmo entrar na brincadeira? Já era! Opa! Lanche eu não ficar para trás não! Bem! Isso! Agora só falta você! Ih! Só faltava! Já era! Agora sim! Estou muito bem alimentado! Agora eu estou farto! Eu agora preciso encontrar uma criatura um pouco forte para treinar as minhas habilidades! Vou ver se eu encontro algo que seja bem superior a um titanossauro! Ou um chefe tiranossauro! Vamos ver o que eu posso encontrar! Veja só como esse mundo é pequeno! Olha o que eu encontrei! Vem, bichinho! Vem! É para esse tipo de situação que eu tenho casco ósseo nas minhas costas! Você está vendo? Vamos lá Rex! E agora? Vamos! Calminha! Calminha! Nossa! Que forte você cara! Espera aí! Você já experimentou os meus espinhos? Não? Não experimentou não? Você vai experimentar agora! Vem, 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 vem! Nossa! Calma aí com esse... Toma! Tome! Isso! Tome! Isso aqui se chama rasga a mandíbula! Nossa! Como assim esses... Como assim cara? Como assim ele está chamando essas criaturinhas? Nossa! Ele tem moral aqui né? Parece que alguém tem moral aqui! Nossa! Calma aí! Calma aí! Calma aí que ele já está me ferindo bastante! Espera aí bichinho! Espera aí! Tome! Isso! Você não é páreo contra a minha velocidade Rex! Você não é páreo Rex! Não! Você não é páreo com a minha velocidade! Está entendendo? Você pode ser até forte mas... Contra a minha velocidade você não é! Tome! Tome! Calma! Isso! Isso! Isso aqui é o Alpha 06! Então com certeza... Eu... Nossa! Meu Deus do céu! Eu realmente subestimei ele demais cara! Que que é isso? Olha as criaturinhas vindas! Eu acho que são elas que estão... Acabando com a minha saúde! Você... Não! Merece esse território! Nossa! Que que é isso? Não! Opa! Olha isso! Mais ceratossauros! Eles estão me ajudando! Nossa! Nossa! Ufa! Nossa! Cara! Olha o tanto deles! Agora! Agora você se deu mal filhote! Nossa! Eu vou ficar aqui recuperando a minha saúde que eu ganho mais! Como que eu vou a isso tudo? Nossa! Agora é só esperar eles darem um fim nesse T-Rex! Ou será que é imortal esse bicho? Será que não morre? Que que é isso cara? Nossa! Cinco! Cinco hipoceratons em cima dele! E ele ainda está vivo! Que que é isso? Ah! Finalmente! E olha lá! Eles não perdem tempo! Pô, por que que é esse aqui me atacando? Nossa, não é nada. É minha saúde que realmente está muito baixa. Então, graças ali aos meus companheiros que eu nunca nem vi, a minha sobrevivência foi muito bem sucedida. Eu vou ficar por perto, vou andar com eles até que eu me recupere. Vocês gostaram dessa gameplay? Quer que a série do Ark continue? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Obrigado por assistir, até as próximas e tchau!